Tinta fresca, uma exposição de dois jovens universitários, está patente no Arquivo Distrital de Bragança até dia 10 de maio. Olga Veríssimo e Kevin Claro, dois estudantes do curso de Artes, que apresentam as suas obras no Arquivo Distrital de Bragança. Pinturas, ilustrações e fotografias estão em exposição. Nós, sendo alunos de Artes, tínhamos sempre a iniciativa de mostrar o nosso trabalho, principalmente o trabalho pessoal. Pronto, por gostarmos disto tudo e pedimos autorização ao Arquivo, se eles podíamos dar o espaço e pronto, está aqui a nossa exposição, está aqui o nosso trabalho. Esperemos que as pessoas venham ver e que gostem. Duas destas telas são para leiluar mais tarde, são para caridade, só que não vou fazer aqui no Arquivo porque é preciso autorização do Estado, por isso mostro-os aqui e o leilão vai ser mais tarde. Esta exposição reúne cerca de 60 obras amadoras que retratam o lado colorido e imperturbado dos autores. É um autorretrato, é mais colorido, cheio de flores, é como eu me vejo. No fundo fizeste um autorretrato teu, mas numa tela, certo? Sim, sim, sim. A minha maneira, as cores não são bem realistas, não é de todo realista, as pinceladas são grossas, mas é como eu me vejo. Tinta Fresca está em exposição até dia 10 de maio no Arquivo Distrital de Bragança. Tinta Fresca está em exposição até dia 10 de maio no Arquivo Distrital de Bragança. Tinta Fresca está em exposição até dia 10 de maio no Arquivo Distrital de Bragança.